Música Vou variar, vou variar, vou variar nessa hora, vou variar Vou variar, vou variar, vou variar do meu mar, eu vou variar Vou variar, vou variar, vou variar, vou variar nessa hora, vou variar Museu de manhã eu venho aqui, vou variar Museu de manhã eu venho aqui, vou variar Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo